Muito bem, pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar aqui diretamente com o Alexandre Kizzi, que é o responsável pela Fespa Brasil, a maior feira da América Latina de impressão digital. E aí a gente tem bastante dúvida aqui, o Alexandre vai tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Direto da fonte, sem mimimi, sem, né, como é que chama aí? Estão aqui direto, né? Vamos lá. Direto aqui, com o responsável da feira, tá certo? Vamos lá, Alexandre, sem mais delongas, se eu quiser ir pra feira e eu não tenho carro, ou tenho carro, quero economizar, vou de metrô, como é que eu faço? Então, o melhor jeito, uma vez que a feira vai acontecer ali no Expo Center Norte, é ir de metrô até a estação Tietê. Lá teremos um serviço gratuito de van, que fica o tempo todo fazendo o trajeto, né, da estação de metrô até o Center Norte e vice-versa. Muito bem. Então, aproveita, pode ir do trânsito... Gratuito mesmo, né? Gratuito. Não tem pegadinha. Não, não tem pegadinha. Desceu do metrô, a van vai estar te esperando lá. Legal. Cheguei na feira, fiz a inscrição, e aí fiquei lá 40 minutos, deu um piriri, tive que voltar pra casa, deu um probleminha lá, e aí eu já tenho disponível lá a van de novo? A van vai funcionar o tempo todo, ou seja, no horário da feira, da visitação da feira, a van vai estar lá trabalhando pra vocês. Então, se eu ficar 40 minutos, uma hora, vai ter um piriri, eu posso... Mas eu duvido alguém sair com a quantidade de novidades, assim, a hora que o pessoal vê o Alex falando, ah, tenho certeza. Opa, aí sim. Daqui eu não saio. E os palestrantes, tá show de bola, né? É, tem muita gente legal. Olha, criança, pode entrar? A gente sabe que é maior de 16 anos. Exatamente. Mas, por exemplo, meu filho tem 12 anos, pai, eu quero ir, eu quero ir. Como é que a gente faz, cara? Então, toda feira profissional, a gente coloca o limite de 16 anos, até porque já são adolescentes, pode fazer a inscrição e ir tranquilamente. Abaixo disso, você precisa ser o responsável legal pela criança. A partir daí, nós vamos pedir pra você assinar um termo de responsabilidade e ele pode entrar junto com vocês. Mas é importante lembrar que a feira é um ambiente profissional, ou seja, existem máquinas, equipamentos, e é o momento pra você se atualizar em tecnologia. Então, se você conseguir ir sozinho, claro, é muito melhor, porque você vai aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Legal. Mas eu tenho um sobrinho, eu sou responsável com ele, pode? Aí tem que tomar cuidado, porque legalmente você não é responsável, você pode estar cuidando dele naquele momento, mas legalmente você não tem uma autorização para assinar sobre a responsabilidade dessa criança. Então, o correto é seu filho. Se você é responsável por uma outra pessoa, mas legalmente não é, tá certo? Bom também. Bom, a data do evento, falo direto em todos os meus vídeos aqui, mas vamos reforçar, né? Mas vai reforçar, né? Exatamente. Data do evento e horário, Alê? 18 a 21 de março, ou seja, começa numa quarta-feira, vai até o sábado. Nos dias de semana, quarta, quinta e sexta, dá umas oito. No sábado, das dez às cinco horas da tarde. Tem que acordar cedo no sábado, é mais cedo, hein? Presta atenção, meu filho. E vale a pena. É verdade. Alexandre, eu estou aqui com a camiseta tradicional, mas está pegando aqui a gente do busto para cima. Eu estou de chinelo, estou descalço, estou de bermuda, pode assim na feira? Não, não pode. Aí é uma questão de segurança mesmo. Então, a gente pede o seguinte, traje como você vai trabalhar, ou seja, vamos lá, calça, sapato, tudo tranquilo, vamos aproveitar a feira. Até porque, vamos supor, pode cair alguma coisa no pé, e fala, poxa, eu vou estragar a visitação por causa disso? De forma alguma, eu tenho que aproveitar tudo que ela oferece. E a primeira impressão é que fica, né? Você vai fazer um network lá, tudo, o cara de chinelo... Imagina, né? A preocupação que vai ter e tudo. Aí as pessoas reclamam, falam, pô, o cara lá do stand nem me deu atenção. A gente vai pela imagem da pessoa, né? O cara pode ter dinheiro, tudo, mas o traje que você está não vai passar uma confiança, né? É sempre importante. Eu acho que é aquela coisa. Da mesma forma que quando você pega um produto, vamos pegar um produto sublimático, você vai olhar um produto mais ou menos e fala, opa, mas será que é tudo isso mesmo? Agora, quando você olha aquele produto, uma caneca como as que eu vi aqui dentro da comunidade, fala, cara, é o que eu quero para mim e tal. Então, pensa que esse mesmo impacto num produto acontece com você também. Porque você está se oferecendo para a pessoa como um fornecedor, como um parceiro que vai poder auxiliar ela e tudo mais. Sim, muito bem. Pode ir comprar na feira? Estou visitando, posso comprar na feira? Claro, a feira é feita para isso. Deve, né? Ou seja, descobrir novas tecnologias, novas aplicações e, claro, tudo o que o mercado está realmente trazendo e oferecendo. E daí, assim, vai de cada expositor. Até devolvo a pergunta para você. E aí, a comunidade web vai estar oferecendo os produtos? Vai estar tudo certinho? Sim, vamos. Como ele disse, depende do stand, né? De repente, você quer comprar uma plotter enorme lá, às vezes, não tem condições nem de levar a estrutura. Mas vai ser entregue. Mas vai ser entregue. Por exemplo, você quer levar uma prensa térmica, uma prensa de caneca, tinta, foil, sei lá, papel resinado, nós da comunidade web vamos estar oferecendo lá e pode retirá-la na hora, tá certo? Agora, os outros stands dependem da política de cada um. Mas, lembrando, é uma feira para demonstração de equipamentos onde você vai ao vivo ver, testar, descobrir e, por que não, fechar o seu negócio. Exatamente. Vamos lá. Estacionamento perto e hotéis, tem? Tem. Então, vamos lá. O Center Norte disponibiliza o estacionamento bem na frente. Mas é pago. É atravessar a rua. É um estacionamento pago, tá certo? Existem algumas opções na redondeza. E daí, claro, hotéis também, nós temos uma fartura muito grande. Então, ou seja, essa área, a região norte de São Paulo, realmente tem uma facilidade muito grande. E até reforçando. Ah, mas eu não quero ficar, ou às vezes estou na casa de um parente. Poxa, você está lá, tem uma estação de metrô, lembra? Tem a van gratuita. Vai até lá, van gratuita, está dentro do evento, aproveitando tudo. Boa também. Vamos lá. Pagar para entrar na feira? Não, né? Não, lá é gratuito. Ou seja, e eu tenho uma coisa boa para falar também. Não só a visitação é gratuita, como teremos várias arenas diferentes, como a da própria ilha da Sublimação. A comunidade web lá, oferecendo uma série de palestras, workshops, que também são gratuitos. Então, a única coisa que nós pedimos é que você faça o seu registro o quanto antes no site, e daí aproveite e desfrute tudo. Conhecimento, conhecer pessoas incríveis, ter a oportunidade de ver os equipamentos em tempo real, o produto, analisar e falar, cara, é isso. É daqui para o sucesso. Vai ter muito conhecimento lá, palestrante, show de bola, viu? Bom, cadastro serve para todos os dias? Exatamente. Fez o cadastro uma única vez no site, vai receber a sua credencial, você pode entrar lá tranquilo. Tanto é que foi no primeiro dia, a credencial é sua. Tem gente que faz coleção, eu sou uma delas. Daí, o que acontece? Quero voltar no segundo dia, cara, não preciso nem passar no credenciamento. Eu posso direto, com a minha credencialzinha pendurada, entrar na feira e aproveitar mais um dia. Ah, é importante você ter falado isso. Então, eu fui lá no primeiro dia, fiz a inscrição, já peguei meu crachá, mas vou voltar no segundo, terceiro, quarto dia, não precisa passar mais pelo clichê lá. O crachá é válido por todo o período da feira. Legal, bom também. Pagar para entrar nas palestras? Não, como eu disse, tudo está sendo feito com muito carinho, visando realmente essa questão de profissionalizar o mercado, compartilhar informações de qualidade. Bom também. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa parceria com a comunidade web. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E tantos outros profissionais que estão lá fazendo essa questão de, poxa, compartilhando com o mercado, que essa questão de conhecimento é algo riquíssimo. E quando você encontra alguém disposto ainda a compartilhar, tem que ser aproveitado. Exatamente. Não deixe de ir nas palestras, porque é primeiro conhecimento, depois equipamentos. Que com conhecimento, você vai chegar lá em qualquer stand, e aí vai saber o que pedir, na verdade, está adquirindo, na verdade. Você sabe comprar corretamente para evitar, às vezes, aquela coisa, ah, eu comprei, o equipamento é bom? Às vezes é, mas ele não atendia aquilo que você queria. Exatamente. Então, se você sabe exatamente o que você precisa, ah, agora qual é a especificação técnica? Legal, é essa. Ah, agora eu vou descobrir o equipamento que vai me atender. Então, é essa. É necessário cadastrar para entrar nas palestras? Não, também não. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, o cadastro da feira já é válido para as palestras. Arena Maker, Arena Maker, que a gente vai ter lá. Teremos quatro congressos diferentes, Fespa Forum, falando sobre tendências de impressão, Digital Textile Conference, falando sobre a parte de impressão têxtil que vem crescendo bastante dentro desse mercado. Teremos um dia falando só sobre o fluxo de vendas, que é o Sales Experience, que estreia pela primeira vez dentro da feira. E, além disso, uma área chamada Impressão 360, trazendo o lado da sustentabilidade, hoje cada vez mais importante. Então, ou seja, esse conteúdo está disponível para que todo mundo tenha acesso, é só chegar e aproveitar as palestras. Fez inscrição lá na entrada, ou o que já fez pelo site, tem acesso a tudo. Agora, eu vou deixar uma dica aqui. Na palestra do Alex, tem que chegar cedo, senão não encontra lugar. Porque ali, Deus quiser, fica lotado. Acho que já é o quinto ano já, mas eu fico sempre nervoso. Será que vai vir as pessoas e vai assistir? A gente fica nervoso, cara. Para a gente encerrar aqui, posso comprar lá na feira e levar já da feira? Claro, né? Isso, claro. É a área para ser feito isso, né? Eu acho que a feira, ela tem algumas coisas que são mágicas, assim, até para reforçar o convite para todo mundo. A primeira delas é a oportunidade do conhecimento. Então, como eu disse, são várias áreas diferentes, cada uma delas abrangendo um segmento e mostrando o que existe de mais novo em tendências e informações. Na sequência, ele vai poder andar pela feira. Sim. E a grande vantagem de andar pela feira é poder ver o produto, tocar o produto, ver o equipamento, ver o equipamento funcionando, até para ter a certeza que ele realmente vai atender a necessidade que ele tem. E com isso, você tem um valor que é o maior de todos, que é a profissionalização, a segurança de tomar uma decisão em cima de um conhecimento e um equipamento que você viu funcionando. E isso faz com que você se torne um profissional melhor. Então, esse é o nosso objetivo. Agregar para a nossa indústria, agregar para os negócios e, claro, ter o crescimento profissional. Muito bem. Alexandre, uma coisa que eu não anotei aqui e acabei lembrando. As pessoas perguntam, professor, eu faço cadastro lá no site, mas já aconteceu de ir na feira, não só da FESPA Brasil, mas em outras, e acontece mesmo, aconteceu conosco, pede um cartão de visita, cara. Por que eles fazem isso, cara? Então, cada expositor tem uma política, uma maneira de entrar em contato com você depois. Então, alguns fazem o leitor, que pega já diretamente e já fica cadastrado. Mas, estou falando assim, no momento que a gente quer entrar na feira, lá no credenciamento a pessoa já fala, mas você não tem cartão de visita? Não, então. Daí lá o que a gente pede é para preencher uma ficha, ou seja, vai ser gratuito da mesma forma, só que vai ter que fazer esse preenchimento para gerar a credencial. Esse é o procedimento que a gente faz o tempo todo. Então, o cartão de visita não é obrigatório? Não é obrigatório. Não, eu preciso ter um documento. Respondendo a sua pergunta aí. É, o documento sim. até para a gente ter o controle e a segurança de todos que estão dentro do ambiente. Agora, é o seguinte, Alexandre, você não esperava para essa pergunta que eu vou fazer. E se acontecer, para a gente finalizar aqui, se acontecer de uma fã querer levar um palestrante embora, como é que faz? Ah, cada um com seus problemas, né? É, é isso aí. Portanto, pessoal, de 18 a 21 de março, se você não se inscreveu ainda, olha aqui, fespabrasil.com.br Já se inscreve, é gratuito, beleza? A gente se encontra lá de 18 a 21 de março. Certo, Alexandre? É isso aí. Estou esperando. Aproveite. Muitas novidades, lançamentos mundiais, conhecimento, uma série de informações para você poder agregar muito no seu dia a dia e no seu negócio. É isso aí. Eu sou o Alex Falcão, Alexandre 15 e não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! Até mais!